70% dos coletivos devem estar na rua durante a greve geral programada para amanhã. A decisão foi divulgada pela justiça durante a tarde. Os rodoviários garantem que vão cumprir a ordem, mas nas ruas muita gente está preocupada com a possibilidade de ficar sem transporte público. O cartaz na porta da agência anuncia greve geral dia 14 de junho e os bancários vão parar. O Sindibancários confirmou a paralisação e com isso as agências, principalmente de bancos públicos, vão ficar com o atendimento alterado. A princípio só os caixas eletrônicos vão funcionar. Tomei um susto agora quando eu cheguei aqui, olhei aqui na porta, fiquei até assustado que a gente tem coisa para resolver. Como eu cheguei aqui e só vi agora, agora vai ficar para outra hora. A greve é nacional, um ato unificado das centrais sindicais contra a reforma da Previdência e em defesa da educação e do emprego, como eles afirmam. Além dos bancários, os rodoviários também já anunciaram a adesão. Na tarde de hoje, ficou definido em uma reunião no Tribunal Regional do Trabalho o cumprimento dos 70% de carros na rua amanhã. A julgar pelas greves anteriores, vai ser um pouco difícil de pegar um coletivo amanhã. E aqueles que precisam do transporte público para ir trabalhar ou então para voltar para casa, já começam a pensar nas consequências e também nas alternativas. Não adianta sair porque não roda. Já fiquei na rua por conta disso, não roda. Você só mandou rodar tudo lá daí, não roda. Eu estou esperando, acreditando, ver se esses 70% dos ônibus vão rodar amanhã, né? Mas eu já me programei para não precisar amanhã. Um grande ato está previsto para acontecer a uma hora da tarde. As centrais sindicais vão se reunir em frente à Federação das Indústrias na Reta da Penha, em Vitória. E aí já viu, a cidade dá aquela travada. A expectativa que a gente está ouvindo é que vai ser meio que um caos, assim, mas só dá para saber mesmo amanhã, né? Minha patroa, ela está até vendo, optou nem pagar, porque eu moro muito longe e não vai ter como. Eu perdi o dia de amanhã. Praticamente eu que sou diarista, perdi o dia de amanhã. A gente vai para ponto, a gente liga para a empresa. Algumas empresas até entendem, mas tem outras que não entendem o funcionário. Infelizmente a gente vai tentar, vou tentar ir trabalhar. Agora se eu não puder, fazer o quê, né? Vai parar, né? Trabalho, tudo, né? Já estou em programão, já fizemos uma contingência e vai dar tudo certo aí. Pois é, para o trabalhador vai ser uma noite de preocupação, né? Como será amanhã? O GVBUS, Sindicato das Empresas, disse que entrou com um pedido para que 100% da frota circule amanhã. Vamos aguardar, né?